Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. São Luís recebe um dos maiores eventos da comunicação do país e ainda Campus Chapadinha vai sediar evento com exibição de curtas metragens, espaço dialógico e apresentação teatral. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, Intercom, acontece na capital maranhense. Saiba mais detalhes na matéria com Daniela Insaraiva. A Universidade Federal do Maranhão, em parceria com a Faculdade Estácio e a Universidade Selma, realizam o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom 2019. O evento, que teve início na manhã desta quinta-feira, 30, tem como tema principal fluxos comunicacionais e a crise da democracia. A reitora da UFMA, Nair Portela, esteve presente na conferência de abertura e revelou a satisfação em receber um dos maiores eventos de comunicação. É um evento fantástico, esperado já pela área de comunicação e por ser um evento regional, ele representa um peso muito grande para toda a área, a formação dos alunos, muito importante a participação dos alunos, eu sei que sempre tem muitos trabalhos para ser apresentado, uma oportunidade para se apresentar às pesquisas, então um grande evento na área da comunicação. Eu acho muito bom que você está em um evento com parcerias, as outras instituições, quem trabalha com a formação na área dentro de São Luís e os outros estados também do Nordeste participando, isso fortalece todo o evento, faz uma integração, uma troca de experiência muito positiva. Promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, A 21ª edição da Intercom marca o grande encontro de pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais do campo da comunicação que atuam na região Nordeste. César Bolânio, professor da Universidade Federal de Sergipe, que atua como pesquisador de temas como economia, política da educação, faz considerações sobre a temática deste ano. A gente está em um processo de ataques à universidade, um momento em que a grande imprensa, a mídia, tem sido muito questionada em função dos seus posicionamentos políticos, de como tem atuado, vamos dizer, de 2016 para cá, pelo menos. Então, acho que é um bom momento também para se pensar na mídia alternativa, para se pensar nas outras possibilidades da rádio, das rádios alternativas, dos sites de redes sociais que estão aí, que tem se apresentado como uma possibilidade de uma outra comunicação, mas é preciso refletir também sobre isso para ver para que lado a gente pode ir. O professor e organizador local do evento, Ferreira Júnior, conta como é importante a realização de encontros desta natureza. É um evento importante porque nós vamos refletir sobre o momento atual da política brasileira, sobre as pesquisas na área de comunicação, diversos ramos, da foco comunicação, a política de comunicação, de concessões de canais, passando também por outros temas que são caros, como a questão do consumo juvenil no Nordeste. Então, teremos um painel amplo de investigações que estão sendo feitas por várias instituições no Nordeste, da Bahia ao Maranhão, e isso é muito importante para o fortalecimento da área na região Nordeste e também no Brasil. É bom relembrar que o Congresso Regional da Intercom Nordeste está sendo realizado em São Luís, em três instituições de ensino superior, UFMA, Estácio e Universidade Selma. Javiane Mendes, aluna do quarto período de comunicação social, relações públicas, da Universidade Federal do Maranhão, comenta um pouco sobre a participação dela no Congresso. É interessante para os alunos inscrever os seus trabalhos, participar das mesas de diálogo, poder ter uma troca com outros estudantes e pesquisadores da área, poder entender como é que o fluxo da ciência na nossa área, como é que os professores que também apresentam trabalhos, o que está sendo pesquisado, o que está sendo discutido, acho isso importante para a nossa própria carreira acadêmica, definir que linha de pesquisa a gente quer seguir. Para saber mais sobre as divisões temáticas Intercom Júnior e o Expocom, acesse o site intercomslzweeksite.com. O Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação acontece até este sábado, 1º de junho, com reportagem de Nilton César, Daniela e Saraiva, para o Cidade Universitária. Fique ligado, fique ligado. Aos amantes do cinema, aí vai um belo convite. Com a realização dos setores de psicologia, biblioteca e técnico agrícola, o Curta Aprender vai acontecer dia 12 de junho no campus Chapadinha da Úlfima, município que fica a 260 quilômetros da capital. Curta Aprender, atividade que mescla a exibição de curtas metragens e espaço dialógico, tem como novidade para esta edição a apresentação teatral. Curta Aprender, exibição de curtas metragens e espaço dialógico, vai acontecer dia 12 de junho no auditório do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, o campus Chapadinha, a partir das 2 da tarde. Para inscrições e mais informações, 98-3272-9906. Prepare a pipoca e participe! Quero ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse o nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom Úlfima. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.